Pisa dentro do fã, toca um piseiro de bopazinha e dançar Chá de um mês, chá de um mês que vai começar o piseiro da pireceria Chama no piseiro menino Abra as portas Vai tocar no paredão Segura esse estrelinho Vem, chama Arrragaça menino Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmonteiro Ela empinou a raba em cima da XRE Eu vou meter gostoso na checa dessa mulher Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmonteiro Ela empinou a raba em cima da XRE Eu vou meter gostoso na checa dessa mulher Vem, DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faz a posição, tu também vai ser a pena na XRE Oi, pai, come Eu vou meter na checa dela Eu vou meter na checa dela Eu vou meter na checa dela Vem, Chacubi, meu parceiro, pisar de no fã Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmanteiro É limpo e no arraba e se mandar XRE Eu vou meter gostoso na tcheca dessa mulher Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmanteiro É limpo e no arraba e se mandar XRE Eu vou meter gostoso na tcheca dessa mulher Vem, DJ, me arranja com a treta, pode fazer o que você quiser Eu fico cigarro faz a posição, também vem sebala na XRE Ai, o que eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter na XRE Na XRE, na tcheca dela, eu vou meter Na XRE, na xองadeira eu vou meter Shama do freezer Fisadinha do parceiro, pisadinha sobre mim Shama que é pressão Tu gosta tá sacanagem, né? Tava no baile da Colômbia Encontrei uma novinha lá Depois várias bebedeiras Tevei logo um tchacá-tchá Arrastei ela pra minha casa Ela me chamou Foi que gostoso Fui algum duvido dela E beijei o seu pescoço Fui algum duvido dela E beijei o seu pescoço Aí ela falou assim, ó Seu gostoso Seu gostoso 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 eu me pedi em quadro Na minha cama que tá ficando Eu pego em soco Eu me pedi na caixa chana Eboliciona, eboliciona, eboliciona Eboliciona, eboliciona, eboliciona Gostoso eu me pedi em quadro Na minha cama que tá ficando Eu pego em soco Eu me pedi na caixa chana Eboliciona, eboliciona, eboliciona Eboliciona, eboliciona, eboliciona Eboliciona, eboliciona Alô, campeão, ostentação Meu parceiro DJ Harisson Bora meu parceiro Rafael da Carreta R.A. Alô, Sankler C.D.S Tava no baile da Colombo Encontrei uma novinha lá Depois várias bebedeiras Teve logo tchacá tchá Arrastei ela pra minha casa Ela me chamou Foi que gostoso Fui algum duvido dela E beijei o seu pescoço Aí ela falou assim ó Fui algum dia Fui algum dia Fui algum Autumn Fui algum dia Falou mencer Alô, caminhão ostentação, meu parceiro DJ Rádio Sul Alô, meu parceiro Rafael da carreta RL Impressão Muriel Alô, meu parceiro Lisboa Compositor Alô, essa é nossa Sucesso do Taimone pisadinha Alô, minha pisadinha A paz no estourado do meu chagão Eita novinha, a dança bonita Tá dançando o piseiro falando no meu ouvido Eita novinha, não vou aguentar Bora ali na minha casa que eu quero te ver sentado Bora ali na minha casa que eu quero te ver sentado Vamos ficar à vontade, ficar à vontade Deitar na tua cama e eu sentando com vontade Vamos ficar à vontade, ficar à vontade Deitar na tua cama e eu sentando com vontade Deitar na tua cama e eu sentando com vontade Eita novinha, pra dançar bonito, tá dançando o pinzeiro falando no meu ouvido Eita novinha, não vou aguentar, bora ali na minha casa que eu quero me ver sentado Bora ali na minha casa que eu quero te ver sentado Vamos ficar à vontade, ficar à vontade, vamos deitar na sua cama e sentado com vontade Vamos deitar na sua cama e sentado com vontade Vamos deitar na sua cama e sentado com vontade Bora meu parceiro Pinsmar Cardoso da Paz, eu sou o Aqueiro do Leste É aqui que sou o Forrozeiro Nath e Mauro de Ceará É louco na pisadinha Sente o solinho da guitarrinha, bora minha percussão Chama na marcação do Tayron de pisadinha, seu menino Ô caixinha descarada, chama no fundo Esse EP tem nome, seu menino, o novela é Wesley Praduz Bora meu parceiro Pinsmar Cardoso da Paz, eu sou o Raqueiro do Leste Bora meu Raqueiro Moedinho, sei que o Rosário que vou chorar Tayron de pisadinha tá lançando música nova Junto com o Kervo Cris, essa daqui é da hora Piseiro é diferente, vai tocar no paredão Respeita aí novinha, que essa aqui é a sensação Cê tá novinha, novinha essa peca Aqui no piseiro, as novinhas se esfrega Cê tá novinha, novinha essa peca Aqui no piseiro, as novinhas se esfrega Tipo, quato, flexiona e desce devagarinho Me chama de pô Vem, eu te bato com o jeitinho Pão, vem, nesse medo, se entrega pra mim Mando na autófuga, no Ui, se vazia Tipo, faz, 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 faz Tudo, tipo, a tudo cobra de mim Olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, vai, recarba Desliza, vai, eu te bato com o jeitinho Desliza, vai, recarba Desliza, vai, eu te bato com o jeitinho É que me sobrou, você bate morticiar É a boca da pisadinha A ironia pisadinha tá lançando música nova Junto com o carro, o Cris Essa daqui é da hora Piseiro é diferente, vai tocar no paredão Respeita aí novinha, que essa aqui é sensação Cê tá novinha, novinha essa peca Aqui no piseiro, as novinhas se esfrega Cê tá novinha, novinha essa peca Aqui no piseiro, as novinhas se esfrega Tipo, faz, 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 faz A gente me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, vai, recarba Desliza, vai, eu te bato com o jeitinho Desliza, vai, recarba Desliza, vai, eu te bato com o jeitinho Alô, tá fiz aqui Rapaz de estourar o meu chagão Que por fim de semana é dia de dar um romei Peguei a minha moto, fui logo atrás de você Chegando na sua casa, você vem toda sonhada Quando vê a minha moto, já pede pra dar sentada Chegou que em semana é dia de dar um rolê Peguei a minha moto, fui logo atrás de você Chegando na sua casa, você vem toda sonhada Quando vê a minha moto, já pede pra dar sentada Você tá novinha, quica novinha Tu vem sentando, quicando na minha motinha Você tá novinha, quica novinha Tu vem sentando, quicando na minha motinha Você tá novinha, que tá novinha, tu vem sentando, quicando na minha modinha Você tá novinha, que tá novinha, tu vem sentando, quicando na minha modinha Agora é meu paixão que é o seu Sucesso no Pernurizade Chegou fim de semana, é dia de dar um rolê Peguei a minha moto, fui jogar atrás de você Chegando na sua casa, você vem toda sonhada Quando vê a minha moto, já pede pra dar sentada Chegou fim de semana, é dia de dar um rolê Peguei a minha moto, fui jogar atrás de você Chegando na sua casa, você vem toda sonhada Quando vê a minha moto, já pede pra dar sentada Você tá novinha, que tá novinha, tu vem sentando, quicando na minha modinha Você tá novinha, que tá novinha, tu vem sentando, quicando na minha modinha Você tá novinha, que tá novinha, tu vem sentando, quicando na minha modinha Você tá novinha, que tá novinha, tu vem sentando, quicando na minha modinha Chegou mais um, hein? Essa é pressão, essa é do perotizadinho de ouvir Olha que eu tava no piseiro, me encontrei com uma novinha, falei no vidro dela que ela é safadinha Com a cara de safada, ela me olhou E olha só o que falou Pede uma marra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro calor Chega a pedir por favor, então pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede chamando de amor, pede que eu te dou, pede chamando de amor Chegou mais um, hein? Tainô nem pisadinho! Bora meu parceiro, Wesley Produções! Chamando a pisada que é sucesso! Olha que eu tava no piseiro, me encontrei com uma novinha, falei no vidro dela que ela é safadinha Com a cara de safada, ela me olhou E olha só o que falou Pede uma marra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro calor Chega a pedir por favor, então Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Mais uma composição do Tairone Pisar e Aneni Chama! Chama do Piseu! Chegou mais um, hein? Sucesso do Tairone Pisar e Aneni O nome dele é Wesley Produz E essa música é lançamento pra ter isso, o paredão Quando solta a pancada, as novinha vai no chão Fala que tá tudo louco, aqui tá querendo beber Rala, 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 coxa, deixa o resto fuder Começa na sexta-feira, não tem hora pra parar Tá rolando um vucu, vucu, tava aqui, tava lá Essas minas é diferente, o que é que a gente faz? Tá catando as bichinhas que o resto elas faz É bola pro pai, é bola pro pai É festa na fazenda, bebe até não aguenta mais É bola pro pai, é bola pro pai Aqui quem manda é nós, que isso aí não entra mais É bola pro pai, é bola pro pai É festa na fazenda, bebe até não aguenta mais É bola pro pai, é bola pro pai Aqui quem manda é nós, que isso aí não entra mais E pra cantar comigo ele, meu parceiro Fabiano é o fim Deixa comigo meu parceiro, o Tayron pisadinha Tamo junto E essa música é lançamento pra demer seu paredão Quando solta a pancada, as novinha vai no chão Fala que tá tudo louco, aqui tá querendo beber Rala, rala, rala a coxa, deixa o resto e tudo Começa na sexta-feira, não tem hora pra parar Tá rolando o louco, louco, tá pra que tá pra colar Essas minas é diferente, o que é que a gente faz? Tá catando as bichinhas que o resto elas faz É bola pro pai, é bola pro pai É festa na fazenda, bebe até não aguenta mais É bola pro pai, é bola pro pai Aqui quem manda é nós, que isso aí não entra mais É bola pro pai, é bola pro pai É fecha na fazenda, bebe até não aguenta mais É bola pro pai, é bola pro pai Aqui quem manda é nós, que isso aí não entra mais Alô, bebê do Paredão Bora cá, tô aí, Carol A rainha do Fizeiro Rainha do Safadinho Chama, chama, chama Alô, meu parceiro Lisboa Com o Zidão Essa é nossa Sucesso do Tairone Pisa Eu vou fazer uma festa e o nome vai ser Sunset Chamei mais ou menos 25, periguete Bebida liberada, mas com uma condição Tem que saber dançar na frente do Paredão Eu vou fazer uma festa e o nome vai ser Sunset Chamei mais ou menos 25, periguete Bebida liberada, mas com uma condição Tem que saber dançar na frente do Paredão Taca com força nesse rabetão Taca com força nesse rabetão O grave tá batendo e ela com bumbum no chão Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Taca com força nesse rabetão Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Taca com força nesse rabetão Rasgou Tairone Pisa No beat o Asne Produz Eu vou fazer uma festa e o nome vai ser Sunset Chamei mais ou menos 25, periguete Bebida liberada, mas com uma condição Tem que saber dançar na frente do Paredão Eu vou fazer uma festa e o nome vai ser Sunset Chamei mais ou menos 25, periguete Bebida liberada, mas com uma condição Tem que saber dançar na frente do Paredão Taca com força nesse rabetão Taca com força nesse rabetão O grave tá batendo e ela com bumbum no chão O grave tá batendo e ela com bumbum no chão Taca com força nesse rabetão Taca com força nesse rabetão O grave tá batendo e ela com bumbum no chão O grave tá batendo e ela com bumbum no chão Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Taca com força esse rabetão Eu taco, eu taco, eu taco Taca com força esse rabetão Bora meu parceiro, Miss Marcardoso Rapaz, eu sou o raqueiro do Nordeste Bora meu raqueiro, Moedinho Se aqui for rosado, me vou te orar I'm a king for you Alô, antes o cantor Essa é pressão, Muniá Chama, chama que é o Zé É o Tairone pisadinho de um jeito diferente Cavaré É o melhor lugar pra tu esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer do ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cavaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa, redutor das poderosas E aí, garçom Me traz com uma dose Do seu melhor Wix Deixa elas à vontade pra fazer estribetiz Bom, chama, chama, chama que é sucesso É o Tairone pisadinho de um jeito diferente Vem pro cabaré Alô galerguidas e comida Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer do ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer do ex-mulher Chama, chama, chama que é sucesso É o Tairone pisadinho de um jeito diferente C.S.R.I.S. L.I.C.D. Meu parceiro, vai aqui Bora que é o C.D.S. J.F. Divulgações Sou o Vaqueiro Nordeste E meu parceiro, Pismar Cardoso Bora, portal das músicas Chama no piseiro, menino Abra as portas Vai, toca no paredão Segura esse solinho Vem, chama Chegou o Vinícius, mano Vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmonteiro Ela empinou a rave em cima da XRE Eu vou meter gostoso na ticada essa mulher Chegou o Vinícius, mano Vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmonteiro Ela empinou a rave em cima da XRE Eu vou meter gostoso na ticada essa mulher Vem, DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu também vai ser a pena XRE Oi, pai, come Eu vou meter no piseiro na ticada essa mulher Eu vou meter no piseiro na ticada ela Vem, Chacubi, meu parceiro, pisadinho, faz Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmanteiro Ela empinou a rabo e se manda XRE Eu vou meter gostoso na tcheca dessa mulher Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmanteiro Ela empinou a rabo e se manda XRE Eu vou meter gostoso na tcheca dessa mulher Vem, DJ, me arranja com a treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faz a posição, também vai ser meu na XRE Ai, gostoso! Eu vou meter, eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter, eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter, eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter na XRE, na tcheca dela Eu vou meter, eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter, eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter, eu vou meter na tcheca dela Eu vou meter na XRE, na tcheca dela Eu vou meter! Chama do Pisei, pisadinha do Faitai, pisadinha sobre mim Chama que é pressão, tu gosta da sacanagem, né? Alô, viu do Pisei, chama, chama, chama que é sucesso Estourou! Tava no baile da Colombo, eu encontrei uma novinha lá E fez várias bebedeiras, teve logo tchacá-tchá Arrastei ela pra minha casa, ela me chamou, foi que gostoso Fui logo duvido dela e... Alô, meu parceiro, o esbogo, o mozidão! Essa é nossa! Sucesso do Tayhone, pisadinha! Alô, puta pisadinha! Rapaz, não estourou no meu chagão! Eita, novinha! Pra dançar bonito, tá dançando o piseiro, falando no meu ouvido Eita, novinha! Não vou aguentar, bora ali na minha casa que eu quero te ver sentado Bora ali na minha casa que eu quero te ver sentado Eu vou fazer uma festa e o nome vai ser Sunset Jambê, mais ou menos, pisim, piriguete! Bebida liberada, mas só uma condição Tem que saber dançar, na frente do paredão Tacar com força nesse rabetão Tacar com força nesse rabetão O grave tá batendo e ela com o pimpin no chão Tacar com força nesse rabetão Taca com força esse rabetão Ha, ha, essa é mais um, hein? Sucesso com a Rádio Pizarro Carrefinha R10, a torta do mareiro Olha, chegou uma nova onda pra tocar nos paredão Junto com boca de médio, as novinha vai no chão Na pegada do piseiro, olha só o que eu vou falar Ei, novinha, tu vai ter que rebolar Ei, novinha, tu vai ter que rebolar Na pegada do piseiro, agora tu vai sentar Na pegada do piseiro, agora tu vai sentar Rasgando o piseiro, boca de médio Tava no piseiro, me encontrei com uma novinha Falei no vidro dela que ela é safadinha Com a cara de safada, ela me olhou E olha só o que falou Pede uma marra de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega a pedir por favor, então Pede que eu te dou, pede se eu mando de amor Pede que eu te dou, pede se eu mando de amor Pede que eu te dou, pede se eu mando de amor Pede se eu mando de amor Pede se eu mando de amor Tá busco é lançamento pra ter que subar então Quando solta a pancada, as novinha vai no chão Fala que tá tudo louco, aqui tá querendo beber Rala, 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 coxa, deixa o resto fuder Começa na sexta-feira, não tem hora pra parar Tá rolando um vucu, vucu, tá batido, tá pato lá Essas mina é diferente, o que é que a gente faz? Taca cana das bichinhas que o resto elas faz Rebola pro pai, rebola pro pai Chama no piseiro, menino Abra as portas Vai, toca no paredão Segura esse salinho Vem, chama Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmonteiro Ela empinou a rave em cima da XRE Eu vou meter gostoso na ticada essa mulher Chegou o fim de semana, vou me mandar pro piseiro Chamei uma piriguete pra cair no desmonteiro Ela empinou a rave em cima da XRE Eu vou meter gostoso na ticada essa mulher Vem, DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu também vai ser a pena XRE Oi, pai, come Eu vou meter na ticada ela Em cima da XRE, na ticada ela eu vou meter Eu vou meter, eu vou meter na checa dela, eu vou meter Eu vou meter, eu vou meter na checa dela, eu vou meter Eu vou meter, eu vou meter na checa dela, eu vou meter Em cima da XRE, na checa dela, eu vou meter E pra cantar comigo, meu parceiro Tyrone Pisaginha, rasga Deixa que eu vir meu parceiro Pisaginha no Fá Chegou o fim de semana, vou me mandar pro pinzeiro Chamei uma piriguete pra cair no desmantelo É limpo e no arraba e se mandar XRE Eu vou meter gostoso na checa dessa mulher Chegou o fim de semana, vou me mandar pro pinzeiro Chamei uma piriguete pra cair no desmantelo É limpo e no arraba e se mandar XRE Eu vou meter gostoso na checa dessa mulher Diferente, Jay, me arranja com a treta, pode fazer o que você quiser Eu fico se quatro, faz a posição, também vai ser menos XRE Ai, gostoso! Eu vou meter, eu vou meter na checa dela, eu vou meter Eu vou meter, eu vou meter na checa dela, eu vou meter Eu vou meter, eu vou meter na checa dela, eu vou meter Na XRE, na checa dela, eu vou meter Chama do pinzeiro Pisadinha do fai tá e não pisadinha sobre mim Chama que é pressão Tu gosta da sacanagem, né?